Você tocou num tema muito interessante, porque eu fiz uma formação, no nosso grupo do Telegram, eu falei exatamente isso que você falou agora, porque as pessoas pensam que o tempo determina o meu consentimento. Então, por exemplo, se eu passei muito tempo pensando, tendo um pensamento, tendo uma tentação imoral, logo eu pequei contra a castidade. Mas não é a quantidade de tempo, mas é a minha vontade de fazer aquilo, não no sentido de tentação, mas o meu sim, a minha adesão, o meu tô nem aí pra Deus, tô nem aí pro pecado, eu vou é sentir esse prazer que eu quero aqui. Então, por exemplo, uma pessoa pode passar horas ou até o dia inteiro sendo tentado contra a castidade e simplesmente não pecar, muito pelo contrário, é um santo, né? É um santo. Vamos pensar aqui em São Francisco de Assis, que ele foi tentado contra a castidade. Ele foi tão tentado que chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele se jogou numa roseira, tirou a roupa, os buçantes são bem dramáticos, né? Bem dramáticos. Ele já tirou a roupa e se jogou numa roseira. Alguém tem coragem de jogar numa roseira? E aconteceu um milagre que, quando ele caiu, desapareceram os espinhos, ele caiu no fofinho, né? E é interessante, não sei se vocês sabem, né? Essa roseira, ela existe até hoje lá em Assis, né? Quando eu fui, eu gosto muito de Assis, já fui lá várias vezes, quando eu morava na Itália, né? Não é que eu vou assim de vez em quando, mas eu vou bater lá, não. Eu morei lá, né? Então, é muito bonito. Essa roseira tá lá no convento de Assis e não tem espinhos, né? Até hoje. Mas, assim, tem outros exemplos de santos. Acho que o próprio São Francisco, também, em outra ocasião, ele pulou na neve, né? Sem roupa. Outros santos fizeram... Mas por que esses santos fizeram? Porque sentiam a tentação. Fizeram uma coisa assim, desesperadora. Não estou dizendo pra ninguém fazer isso, né? Porque você não é santo. Espero que você não se ache santo a ponto de se jogar na roseira, né? Se você se achar tão santo quanto São Francisco, aí você faz. Mas eu acho que você não se acha, porque isso aí é o cúmulo do orgulho. Mas voltando aqui. Então, não é porque eu passo muito tempo. Então, quanto mais a pessoa tem medo, por exemplo, essa história do pensamento de blasfêmia, né? Então, quanto mais ela tem medo, tem gente assim, ai, meu Deus, quando eu vou e entro na igreja, eu começo a ter mal os pensamentos. Batata! Ela entrou na igreja, ela já pensou que vai ter, como ela entrou, ela pensou a ter. Eu me lembrei daquela sua outra live, que você falava do elefante todo e rosa. Pronto, agora eu vou fazer a brincadeira. e ninguém pensa. Eu duvido que... Tá todo mundo vendo esse elefante de cão de rosa aqui. É, exatamente. Não pensa num sorvete de chocolate, né? Acabei de pensar, não tem como, né? É. 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 É.